É isso aí pessoal, vamos lá, mostro meu espaço aí, estou de casa nova, barbearia pequena mas bem aconchegante, gostou aí pessoal, dá uma olhada aí, isso aí garoto, eu estou aqui com meu modelo Renan, olha só o cabelo dele é crespo igual o meu, olha só, dá uma olhada. Tem muitos fãs aí que sempre pedem corte crespo na tesoura, assim igual o meu, eu achei o modelo aqui, inclusive já tem um vídeo dele aí no canal, eu vou fazer esse corte na tesoura, só que eu vou passar a maquininha 2 aqui no pezinho, a 2 e a 1. Eu quero fazer um trabalho na máquina dos lados, na parte superior, eu vou trabalhar na tesoura, tá bom pessoal? Se você gostar, compartilha o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todo o nosso material, tá bom? Então solta a vinheta! Vamos lá, lembrando vocês que eu trabalho todo o corte usando as pontuações, a primeira pontuação é o ponto 1 que é na nuca, eu vou trabalhar com a número 2, subir até o ocipital, olha só, Mais ou menos nessa direção do ocipital. Primeiro ponto, primeiro ponto é a nuca. Segundo ponto, lado esquerdo na lateral, seguindo a base da nuca, na mesma direção, na direção do ocipital. Segundo ponto, agora terceiro ponto, terceiro ponto, lado direito. Eu gosto de trabalhar esse movimento de trás para frente, que se chama XC. Um movimento para você conseguir tirar todas as pontas, já fazendo a conexão da parte superior. Isso aí, trabalhei todo no pente 2, agora eu vou trabalhar com o pente 1,5. Aquele pente especial, branquinho, 1,5 alto, vou puxar a alavanquinha. Primeiro ponto, que é a nuca. Segundo ponto, continuação do segundo ponto. Movimento XC. Sempre jogando a ponta do pente para fora, por causa disso que eu falo XC. É um X e o C para fora. Terceiro ponto. A 1,5, agora a 1,5 baixo. Pessoal, não pode esquecer que tem que fazer esse movimento XC para não ficar nenhuma pontinha. Agora que o cabelo está um pouco baixo, eu vou usar a escovinha. É a 1,5 baixa, não, a 1,5 baixa, está vendo? Dá uma olhada aí, 1,5 baixa. Trabalhei a nuca. Agora, ponto 2. Ponto 3 agora. Vira um pouquinho só assim. Isso aí. Baixa um pouquinho. Passei a 1,5 alta e baixa. Agora, eu vou passar a 1 no primeiro ponto, a 1 alta. Alavanquinha para baixo. Trabalhei o ponto 1. Agora, ponto 2. 1,5 baixa. Com a 1 alta. 1,5 baixa. Um pouquinho só assim. Um pouquinho só assim. Ponto 3. Ponto 1 alta. Ponto 1,5 baixa, não,5 baixa. Ponto 1,5 baixa, não,5 baixa. Então, eu vou passar a 1. Ponto 2,5 baixa. Beleza, agora eu vou diminuir a graduação a um baixo, só no pezinho. Ponto 2, somente no pezinho. Ponto 3. Beleza, finalizei com a máquina, agora vamos trabalhar na tesoura. Tem muitos que me chamam lá no message e perguntam, Tony, como que faz para fazer um corte na tesoura quando o cabelo é crespo e é um pouco baixo? É muito fácil, vocês vão usar a mesma pontuação, vai segurar no mesmo ângulo, só que você tem que ter um pouquinho mais de força no dedo para você alinhar a mecha. Então eu vou começar no ponto 4, que é o primeiro ponto da parte superior, eu vou cortar, ó, ângulo de 90 graus, eu deixo meu dedo aqui na horizontal, tá vendo? Eu vou cortando sem curvar os dedos e vou cortando. Não tem segredo. Olha só. Não tem segredo nenhum cortar um cabelo crespo na tesoura. Observou meu dedinho, ó, mindinho aí, ó, que ele não abaixa, ele é meio durinho assim, quando eu forço aqui, ó, eu não consigo colocar ele assim. Aí ele fica assim, ó, preste atenção, ó, tá vendo aí? Só que é fácil, ó, segura forte, baixa assim, ó, pode segurar bem forte. Depois eu vou mostrar para vocês uma técnica para vocês treinar a segurar o cabelo assim firme, segurar assim, ó, forte assim, ó. É só você colocar o pente entre os dedos e forçar, ó, você vai fazer um exercício, ó, você segura firme, coloca o pente, e faz isso, sem apoiar o dedo, o dedo polegar, sem apoiar. Faz assim, ó, isso aí. É uma técnica boa para você treinar. Continuação. Ó, o quarto ponto, que foi da frontal até o topo, agora quinto ponto, lado direito da frontal. Vou cortando até o topo, quando chegar no topo eu paro e vou para a outra pontuação. Ó, finalizei o quinto ponto, agora eu vou para o sexto ponto, lado esquerdo. Sexto ponto, olha só. Finalizei o sexto. Eu vou sempre penteando o cabelo, ó, cortou, você vai penteando. O segredo de pentear é para você analisar, ver se está todo alinhado. Se estiver todo alinhado, você não vai voltar nesses pontos que eu já cortei. Agora eu vou para o sétimo ponto. Pessoal, se você está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de colocar nos comentários cabelo crespo, para eu saber se realmente você está assistindo. E olha só, eu vou passar todos os meus conhecimentos, eu não escondo nada. O que eu sei, eu passo para vocês, tá bom? Eu sei que eu não sou o expert, o rei dos cortes, mas um pouquinho que eu sei, eu vou passar aí para vocês. Beleza? Então vamos lá. Ponto 7. Continuação. Isso aí, ó, ponto 7. Eu vou cortando até no topo. Quando eu falo topo, pessoal, essa direção aqui, onde eu coloco a mão, para mim aqui é o topo. Talvez para você o topo é aqui, mas para mim, Toninho, mãos e tesouro, o topo é aqui. Talvez você pode falar até errado, não importa. Aqui é o topo para mim, tá bom? É isso aí, só para interagir aí no vídeo. Ponto 7, agora ponto 8. Lado esquerdo aqui da cabeça. Ponto 8. Ponto 8. Chegou, final, que é o topo. Agora, ponto 9. Ponto 9 é a conexão da parte superior com a inferior. Eu vou tirar, tá vendo esse volume aqui, ó? Onde eu coloco a minha mão, é o ponto 9. Beleza? Eu vou ficar do outro lado, vou atrapalhar um pouquinho a câmera. Isso aí. Está desse lado aqui. Vou fazer essa conexão, ó. Fazendo essa curva. Isso aí. Não vou tirar muito aqui, porque ele tem uma ondulação aqui na cabeça. Pode ver que é um pouquinho mais achatado aqui. Então, eu tenho que fazer uma curva para esse cabelo se encaixar e dar harmonia no corte. Beleza? Está entendendo aí? Então, não esquece aí de colocar nos comentários cabelo crespo do Renan. O nome dele é Renan. Nosso modelo. Isso aí, pessoal. Muitos perguntam Toninho, qual é mais fácil para cortar? Cabelo crespo ou cabelo liso? Para mim, é igual. Eu acho a mesma coisa. A única diferença é que você tem que caprichar mais no cabelo crespo. Por quê? Porque ele mostra mais defeitos. Cabelo liso não. É fácil. Você texturizou, desfiou, já esconde os defeitos. Mas cabelo crespo não. Já aparece rapidão. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectando a parte superior com a inferior. usando o pente corrido de cima para baixo. Tem muitos que talvez não usam muito essa técnica. Mas é uma técnica muito boa. Você vai com o pente corrido de baixo para cima. E depois você vem de cima para baixo. Olha só. De baixo para cima. e depois de cima para baixo. Beleza? Está entendendo aí, pessoal? Baixa um pouquinho mais. Olha só. De baixo para cima. E de cima para baixo. e baixo para cima. Beleza? Vamos lá. Eu também gosto de usar o pente corrido assim, ó. Para tirar essas imperfeições que ficam. Certo? Agora eu vou passar um pouquinho para o outro lado. Vou deixar meu modelo tonto aqui. Eu uso muito em cabelo crespo, pessoal. O pente corrido de cima para baixo. assim, ó. Ó. Certo? Isso aí. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou usar a tesoura desfiadeira. Vou guardar a tesoura fio a laser. Pegar a tesoura desfiadeira que é essa tesoura. E vou tirar esse volume que fica aqui na lateral. Na parte superior da lateral aqui, ó. aí se eu ficar do outro lado vai ser melhor para eles verem. Ó. Aqui, ó. Vendo aqui? Vou tirar esse volume para encaixar mais essas mechas. Eu tirei o excesso com a tesoura fio a laser. Agora estou fazendo os encaixes com a tesoura desfiadeira. Pessoal, lembrando vocês que os vídeos que nós fazemos aqui é de clientes do dia a dia. é aqueles cortes que o cliente gosta de fazer sem muita friscurite. Igual o meu cinegrafista fala aqui friscurite. É um corte para ficar bonito. Eu não faço corte aí para agradar os barbeiros. Eu faço corte para agradar os meus clientes. Tá bom? E eu posto aí que eu sei que tem muitos barbeiros que gostam. do meu trabalho. E quem gostar do meu trabalho compartilha, gente. E quem não gostar compartilha também. Porque nem Deus agradou todo mundo, né? Eu não vou agradar todo mundo. Beleza? Agora eu vou finalizar fazer o pezinho o acabamento que vai deixar o cabelo mais bonito. vou limpar o meu cliente. Eu sei que ele gosta de cortar o cabelo comigo porque está aqui todo mês cortando. O pai dele também. Toda a família. Beleza? Olha só. Fiz um degradêzinho aqui nas laterais na nuca. Trabalhei na tesoura na parte superior. Agora eu vou fazer o acabamento. Porque não adianta você fazer uma casa sem acabamento. Depois que você faz o acabamento fica bonitinho. Cabelo é a mesma coisa. Depois que eu fizer o acabamento aqui vai aí fazer o acabamento e mostrar para vocês como vai ficar. é isso aí pessoal. Estou fazendo aqui o acabamento só que eu vou pedir meu cenegrafista para parar e depois eu mostro para vocês finalizar. e se você quiser ver o acabamento é só você colocar aí nos comentários. Não. Continua o acabamento. Aí no próximo vídeo eu vou fazer o acabamento mostrando para vocês como fazer o acabamento. Tá bom? Beleza? Não esquece de compartilhar aí. É isso aí pessoal. A proposta é essa. Dá uma olhada aí no corte do Renan. Legal. Ficou bonito. Legal. Gostou? Olha só. O cara é chique. Olha só o pessoal todo na tesoura na parte superior. E se você gostou do vídeo não esquece aí de se inscrever no canal compartilhar. Olha só. O sininho mete o dedo igual o senhor lá fala. Beleza? É isso aí pessoal. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa é só se inscrever lá e até o próximo vídeo. Beleza?